Marquinhos, queria falar um pouquinho sobre o adversário. O Palmeiras é o líder e ele vem até mais pressionado pelo empate contra o Cruzeiro. O que você espera desse jogo? Bom, primeiro um jogo difícil, um jogo em que enfrentamos o líder do campeonato, em que o Cuca, desde sua chegada, o Palmeiras tem um modelo de jogo, independente de jogar em casa ou não, e contra, independente do adversário, buscando sempre os três pontos, sempre um futebol agressivo, um futebol ofensivo, por característica do próprio Cuca. Então, penso que será um jogo extremamente difícil, porém uma oportunidade única para o Figueirense, quem sabe surpreender não só o Palmeiras, mas o Brasil, porque, na verdade, eu diria que seria uma batalha todos contra um, porque acho que o Brasil inteiro vai estar se imaginando, diferente dos, talvez, acho que os únicos torcedores que estarão a favor do Figueirense são os próprios torcedores do Figueirense e do Flamengo. Então, os demais, acredita-se que uma força muito grande em prol do Palmeiras. Então, é uma batalha que nós teremos aí, domingo, grande em conquista aí, em prol do Figueirense, para somar os três pontos. Matheus, tem um pensamento aí, esse ano, aliás, já teve outro ano, outros anos, mas esse ano veio forte. O Figueirense se dá bem quando joga com os grandes, mas quando enfrentam o time do mesmo porte, não consegue jogar, não consegue... O time Robin Hood. O time Robin Hood. O time Robin Hood. Tem isso mesmo que o Figueirense contra os grandes se solta um pouco mais? Olha, é muito pouco tempo, né, de casa, para que eu possa ter um diagnóstico mais preciso em relação a isso. Eu entendo que o Figueirense, pelo tempo que tenho aqui, desde a minha chegada, diagnóstico aí que faltava uma identidade, né, e uma sequência de equipe ao Figueirense. No campeonato brasileiro, tamanha dificuldade quando você não encontra uma equipe e fica todo jogo mudando essa equipe com número grande de atletas e não cria uma identidade, um modelo de jogo, seja ele qual for, ou mais ofensivo ou mais defensivo, você acaba tendo dificuldades. Então, esse é o meu diagnóstico, né, pelo tempo, pouco tempo, mas pelo que vi do cenário do Figueirense. Marquinhos, você tem falado desde a sua chegada a respeito de encontrar o equilíbrio da equipe para essa reta final do Brasileirão. Em relação à escalação contra o Botafogo, contra o Curitiba, foram três mudanças. Apesar da ausência do Marquinhos para o jogo contra o Palmeiras, você acredita que encontrou esse equilíbrio na equipe, não só para a partida contra o Palmeiras, mas para o restante da competição? Eu até citei, né, na entrevista após o jogo do Curitiba, de que quando você chega trocando o pneu com o carro andando, né, sempre é mais difícil encontrar as ferramentas. Por mais que você estude o jogador de maneira individual, o dia a dia te mostra situações diferentes, né, particularidades, peculiaridades que te fazem conhecer melhor, né, o atleta. E aí você passa a entender melhor também para utilizar dentro de um modelo de jogo. E eu gostei do jogo contra o Curitiba, achei que nós tivemos uma postura boa defensivamente, achamos um equilíbrio ali no meio campo, né, e criamos, mesmo jogando fora de casa, criamos até mais situações poucas ainda, que se diga isso. O tamanho do Figueirense ainda é muito pouco para quem busca, né, uma ascensão dentro da competição e agora passa a entender os motivos que levaram o Figueirense, né, a estar vivenciando esse momento. Mas acredito que nós tenhamos aí encontrado um modelo, ou estar muito próximo de encontrar um modelo para o Figueirense, né. Apesar de ter poucos jogos aí nessa reta final, temos que achar esse equilíbrio da sequência. As mudanças ocorrerão, uma, duas, até três, eu considero como normais dentro de uma rodada para outra, né, de mudanças em questões de cartões, em questões de lesões e até opções. Agora, quando se mexe acima disso, você acaba aferindo muito o modelo de jogo e o sistema de jogo da equipe. Marquinhos, a situação é mais complicada do que você esperava quando você recebeu o convite, vindo lá para o Fortaleza? Não. O que eu tenho dito é de que a conta para a permanência do Figueirense, quando cheguei, ainda permanece a mesma. O que diminui são as rodadas, são o número de jogos, né, mas a conta ainda continua a mesma. Nós temos que nos agarrar, trabalhar, evoluir. Tem acontecido essa evolução, apesar de ser gradativa, né, e para muitos ainda não parecerem muito forte ou de maneira mais visual, mas ela tem acontecido, que são os aspectos de vestiários, que é a atmosfera do dia a dia. Esses, acho que foram os principais argumentos, as principais mudanças realizadas na minha chegada, que realmente estava muito, muito abaixo. Então, isso me deixou muito preocupado ao chegar. E aí vem o aspecto de jogo, né, em que de um jogo para outro você vai dando oportunidades, você vai vendo e conhecendo os jogadores, não só em treinamentos, mas em jogos. Aí você passa a entender melhor o jogador e começa a aplicar e ministrar o modelo de jogo. E tem acontecido essas evoluções na bola parada. Acredito que o Figueira vai ter uma, nessa reta final, aí uma sequência positiva. Quando nós alcançarmos aí o que até então, desde a minha chegada, não alcançou, que foram as duas vitórias, né, em sequência no Campeonato Brasileiro, não sei se no ano, mas pelo menos que eu estudei os números do Campeonato Brasileiro, a partir do momento que alcançar essas duas vitórias, eu acredito que deva dar uma engrenada muito positiva aí nessa reta final de competição. Marquinhos, o Figueirense está de olho, é claro que nessa reta final, o principal é fazer a sua parte, mas o Figueirense também está de olho nos adversários ali de baixo, principalmente por causa da rodada, né, que ajudou muito o Figueirense, comemoraram também essa rodada boa? Sem dúvida, no bloco de baixo, se não me engano, acho que nós fomos a única equipe, né, que pontuamos nessa rodada, e isso é um diferencial importante. Agora é importante somar pontos. Tenho dito que chega um determinado momento que tem que arriscar tudo dentro de um jogo, mas quando se joga dentro de casa, fora, o importante é não perder esse ponto o qual você inicia a partida, né, partindo do zero a zero. Então esse ponto não se deve perder e sim procurar somar mais dois. E em casa não, em casa, aí tem que ser uma contagem diferente, né, imaginando a somatória de três pontos e chega um momento que você tem que ir para o tudo ou nada, senão você tem que aumentar o índice de vitórias fora de casa, né, coisa que para o Figueirense ao longo também do ano e principalmente no Campeonato de Valerias tem sido algo muito difícil. Então, seguindo essa estratégia, contra o Palmeiras vai ser um jogo aberto. Um jogo em que o Palmeiras vai ter que nos atacar para que possa se manter à frente, né, e aumentar, quem sabe, a distância para o Flamengo. E nós com a necessidade de pontuarmos aí e somar os três pontos para que esta conta ao final da 38ª rodada some a favor do Figueirense com a permanência do clube na primeira divisão. Matheus, o lugar do teu xará que não vai jogar na zaga já pensou no substituto? É, pela coerência, né, o Bruno que vinha jogando, que vinha atuando e tenho dito isso por meritocracia daquilo que vem acontecendo em treinamentos. O Nilei é um atleta que vem crescendo em treinamentos também, que está perto de buscar uma oportunidade, né, ganhar uma oportunidade, mas na ausência do Marquinhos, muito provavelmente o Bruno seja o responsável, né, na ausência desse atleta. O Ferrugem, o volante de Ferrugem, ele acabou sendo a opção ao longo da última partida, entrou no segundo tempo, e depois do jogo ele chegou a admitir que, apesar da fratura, ele vem jogando no sacrifício e se entrega como opção mesmo, principalmente nessa reta final, né. Apesar disso, você considera o Ferrugem um atleta como opção ou quem sabe ele pode até mesmo iniciar a partida? Não, eu digo que o Figueirense não tem um time titular, né, tem um grupo titular e quero aqui fazer uma menção honrosa ao Ferrugem pela dedicação a todos os atletas, mas ele, pelo grau da lesão que ele teve, né, uma fratura na costela flutuante, que é um risco, e ele se propôs a ir à partida, né, pela proposta não iniciamos com ele, até porque o Renato vem melhorando, vem crescendo, se não tecnicamente, mas estaticamente, ele vem cumprindo um papel importante na equipe, e o Ferrugem é um profissional aí extremamente dedicado e que logo, logo também, quem sabe, já contra o Palmeiras, possa ter a oportunidade de iniciar na equipe titular. Eu acho que são atletas que estão comprometidos e é isso que nós buscamos, é um grupo comprometido, e os atletas que têm esse comprometimento têm dado a resposta muito positiva, não só dentro de campo, mas a nível de vestiário, fora de campo, tem sido importante. Você pode perder algum jogador para ir além do Marquinhos por lesão, algum outro jogador, e quando é que você espera que alguém desgarre ele, principalmente, esse Z4 já fique confirmado? Você acha que vai até a última rodada? Bom, em relação aos atletas, hoje, batendo 48 horas, né, até mesmo antes, que nós vamos acabar avaliando melhor, né, porque até o dia de ontem ainda os atletas encontravam-se numa condição de jogo. Hoje, dentro desse período de recuperação, é onde tem o peso maior, e aí é onde o departamento de fisiologia, departamento médico e físico, né, vão entregar ao final do treinamento uma realidade melhor, né, para a partida do final de semana. E aí é que nós vamos, dentro do estudo dos números aí do jogo do Curitiba para essa próxima partida, procurar montar a melhor estratégia com os melhores jogadores. E aí nós vamos estudar isso aí para, juntamente, tomar essa decisão. Em relação ao Z4, eu acredito que vá até a última rodada. O que eu tenho dito esse ano, tem sido um equilíbrio não só na parte de cima, mas na parte de baixo da tabela. Muito perde e ganha. Então, a cada rodada aí, na minha opinião, o número mágico, né, dito de 45, talvez baixe. O corte seja menor este ano, então acredito que vá até a penúltima rodada numa expectativa grande ainda dentro desse cenário, onde não tenha o desgarro, né, de nenhuma equipe ou dessas equipes ainda brigando. Talvez o Cruzeiro, dessa reta final, seja a equipe que mais pontuou, e por isso deu essa desgarrada, né, dentro do cenário que encontrava-se há três rodadas atrás. E é o que nós buscamos. Justamente, no momento certo, dentro desse cenário, desde que cheguei, estar fora do Z4 e buscar essa sequência de duas vitórias aí, três vitórias em sequência, para fazer o Figueirense distanciar um pouquinho mais dessa zona de rebaixamento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.